Oi, eu sou o Nero, guardião do canal, e hoje meus bruxos, esse gameplay é de pano, tem um suporte aqui na Botland, esse campeãozinho que faz tempo que eu não trago aqui no canal, vocês já estavam com saudade aí, vamos ver o que a gente faz aqui, o cara tá dando baita, deixa eu poder dar um daninho extra aqui nos caras já, ah, já vou pra cima mesmo, já errou, saindo dentro do perigo de toda a life ali, essa brincadeira, beleza, preciso de mais um hit pra poder destacar aqui, beleza, vou pra cima, quero nem saber. Beleza, beleza, recua, guys, vamos lá meus bruxos, olha só, é um combo, um punch é assim, é um combo, você vai base, pera, eu vou pegar nível 2, tem visão aqui, eu tô ligado, nível 2, olha só, eu vou combar, eu vou combar, segura, vou combar minha F, ah, flechou bem, flechou bem, ih, morreu, ih, morreu, 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 tá morta, Vem cá, cara, vem cá, cara, 2, não deu, aí eu dei mole, aí eu dei mole, velho, aí eu dei mole, eu achei que o cooldown do Kevon tá na hora, família, é tudo bem, é ganado, eu vou pegar aqui isso aqui, a gente vai trabalhar no roaming, tá, eu vou pegar aqui a botinha de mobilidade, que hoje eu tô com vontade de zaralhar as lendas dos malucos, tá, tem uma aqui na no mid, que vai ser interessante de gankar, no top vai ser um pouco mais complicado, né, mas vamos pegar uma mobility, e hoje a game precisa de punch, mas não tem nenhuma build ou runa específica, tá, que eu vou seguir aqui o que o lol me recomendar, e vambora aí meus bruxos, a gente tá aqui full AD, né, tirando aqui o mordeca e o roly, mas não bota de lane aqui, full ADzão, vocês sabem que eu gosto aí muito mais de um, de um AP sup, mas de vez em quando eu gosto de trazer uns ADzinhos, que não tragam muito pro canal, né, campeão AD e campeão ainda melee, são coisas que não tragam muito aqui pro canal, por isso que é importante tu deixar teu comentário aí, tá, dos campeões que você quer ver, meus bruxos, tá, às vezes pode demorar um pouquinho, mas sai, o legal seria você comentar em todo vídeo, mas comentando em um tá bom já, vambora, deixa teu gostei aí pra dar aquela força também, beleza, queria só ver onde que tava aqui, ó, né, tem muito minion aqui, vocês tão vendo, né, vambora, já usou o E aqui, ó, tá bom, vambora, tentei tancar um pouquinho o hit ali, foi bom, foi bom, deixa eu botar aqui um AR desse lado, o segredo é jogar na passiva do Phantom, meus bruxos, tá, que é quando você vai buffar, ó, agora o nosso pulo, o que que vai acontecer, a gente vai pular nela, vai stunar e vai dar uns 3 auto-ataques, tá, a gente vai ficar um ou dois da passiva, se eu não me engano, do Punch, segura, beleza, 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 deixa ela aí pular pro cantinho, vou botar aqui o quê? foi um bom slow, espera aí, a gente vai, aguenta, aguenta que aqui é no bait, vambora, opa, beleza, mata ele aqui, ó, mata ele aqui, mata ele aqui, qual que é o segredo aqui, meus bruxos, quando você toma um gank assim, tá, é você, é você ir pra cima, o segredo é você ir pra cima, como eu tava falando, você ir pra cima, eu não sei nada, é você ir pra cima, é você ir pra cima, do, do cara que tá te cancando, tá, no caso aqui, o jungle, velho, eu tinha tudo ali, segurei o meu stun pra ir pra cima do jungle, a gente não pode achar que os caras cheguem no nosso ADC, tá, assim, é claro que o seu ADC sempre pode trollar e sair correndo, né, vou fazer o quê aqui pra ele, velho, vou pegar uma dractarney aí, na moral, uma dractarneyzinha, vambora, o cara ultou aqui a pequenininha, tá, nível 6, vai ganhar a troca, óbvio, então é isso, tá, aqui, ó, basicamente uma aula, de como você jogar de suporte na botlane, tá, um campeão que tem, desumilde, campeão que tem stun aí, descontrolei de grupo ferrado, vamos ver o que consigo mostrar aqui mais pra vocês, lembrando que eu não sei jogar de punch, tá, guys, mas suporte meio que domina, e aquilo, tem que ter paciência, guys, a paciência é tudo aqui, eu só acerto aqui uma, beleza, ó, tô sem nada passiva, vou dar um total ataque aqui nos minions, pra poder ir estacando, e é sobre isso, guys, o que a gente pode também fazer, ó, o que a gente pode fazer é o seguinte, ó, ui, o cara demorou, mas vamos lá, ó, ela errou, pena, tá bom, flash, tá safe, tá safe, segundo ganho aqui, aí, rapaz, aí, cara, esse, reencartar troll, velho, reencartar troll, cara, vamos lá, a gente troca, a gente troca, vamos embora, vamos embora, ajuda, tá bom, meu Deus do céu, velho, eu tentei, velho, eu tentei, velho, na minha F não confio muito, nem também ela ficou sem vida, ele não, tinha que ter ficado, cara, ele não viu minimap, bom, eu peguei minha kill, que valeu, ali que aconteceu, tá, guys, ali o Rang, o Rang trolou, ele tá 0-2 o menino, ele não sabe o que tá fazendo, o cara tá prejudicando a bot lane e o mid desse jeito, mas eu não podia deixar a Kena sair com um kill assim não, cara, Kena aqui é um perigo, velho, perigo, como eu vou fazer Dractar, e não vou fazer Eclipse, ela não pode ficar forte, com o Eclipse eu ganhei um shieldzinho ainda, cara, pode ter coisa aqui, mas, vamos lá, mintiu, não matou? matei, meu Deus, ai, jinkzada, cara, tá faltando um pouquinho, um pouquinho mais a jinx ali, se expor, bater nos caras, um pouquinho mais, que dar a mina, ela tá com uma kill, what the fuck, o que esse cara tá falando, cara, cara, vamos lá, pegar a Serato, o olho tá muito forte, ele tem que aproveitar pra pegar esse aqui, cara, eu vou deixar a jinx lá no bot, que não dá, velho, ela tava jogando bem, começou agora, não sei, talvez ela não tenha dano suficiente ainda, mas, nesse momento, eu não posso ficar perdendo tempo, cara, eu tenho que aproveitar esse, começo do jogo, que o ponte é bem forte, vamos lá, agora eu posso forçar as coisas aqui, se não o Renga não vai fazer nada, show, pega aí, maluco, isso aqui é o Django, cara, não drag esse, cara, eu vou, eu vou pra aquele top, hein, vou naquele getting, tem uma pick aqui, vai demorando, amigão, demorou, ele estuda nele ali, cara, não tem, não tem dano, velho, aí tem um cara aqui, já tem um cara aqui, velho, incrível, dali, nossa, mentira, dali, caraca, velho, muito bom, só cuidado com a Kiana, cara, é esse vôlei que eu quero, velho, corre, 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 senão você vai morrer, cara, nossa, velho, imaginei que ela tava ali no mato, velho, putz, velho, mas eu não sabia, não sabia que ela tinha ult, cara, fila da mãe, cara, que eu tô falando, que eu tô falando, cara, que isso aqui vai ser um problema, aí o cara tá jogando mal, o cara tá lá no bot, ajudando a Jinx, eu vou guardar aqui um pouquinho de gold, de golds, vou pegar essa dark star, cara, na moral, olha que falta aqui, deixa eu ver, 15, 25, ué, como é que o cara, o que? como é que o cara se puxou, velho, é bug, o cara tá subindo, não viu, ela tá no bot, né, boa, boa, parabéns, o cara tá fulo, tá, 20 segundos, nossa, cara, esse bolo tá acabando o jogo, eu vou jogar com ele, eu achei que era o Mordeca, que ia carregar o jogo aqui, mas me enganei, meus profs, me enganei, my badson, peraí, 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 é complicado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, que a linha tá saindo do mid, vamos lá, ó, show, minha botinha 700, só pra você, tá tentando tiltar o nosso, nosso jogador, garra de espreita, mas ele não dá mais dash, né, é, ele não dá mais dash, então, vou fazer na moral, vou fazer um cutelo, eu acho, se for lá pro bot, eu vou morrer, se for pro top, não vai dar nada, eu vou segurar ali, a ult pra ir pro vôlei, cara, o Rengar tinha que ajudar aqui, ó, bora, 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 né, aí, o que você tá fazendo, cara, o que o cara tá fazendo, velho, o cara assusta, o cara assusta a minha kill, e ainda se mata, velho, aí não, né, tá bom, e o cara foi, velho, tem drag nascendo aqui, ó, deixa eu estacar aqui meu, meu passivo, beleza, estarta, morde aqui atrás, beleza, sei como é que o cara me viu, aqui, tudo bem, que nem tá brava, velho, ah, mentira, segura, vinks, 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 ah, tá bom, morri pro trash, e não morri pro trash, mas não morri pra, pra que ano, velho, tô falando, não adianta, se for ajudar a menina, cara, não adianta nem mais fazer, mais fazer, o Mobility, porque, né, a gente acabou faz de rotas, acabou bem cedo até, nossa, aí fez a boa, a boa da boa, né, acho que eu não pego ele, slowzinho, KS, cara, dá pra fazer isso aqui ainda? Dá pra fazer, aí, cara, já tava lá, vem cá, MF, vem cá, MF, cadê você? tudo bem, não há habilidade, nem misericórdia, esse bugu, ah, velho, opa, beleza, o Vully tá meio louco aqui, o Vully tá meio louco, velho, é, vamos lá, mas não há habilidade, não há habilidade, o Vully tá meio louco, Enquanto isso, na Disneylândia, o cara tá focando no objetivo, é o que importa. Vamos lá. Sobre isso, vai lá, Dixada, leva tudo. Leva tudo, minha guria. Boa. Bom, o próximo objetivo é ser Bara. Beleza. Quem é? Difícil, hein? Ela tá no mid, é? Que não tá lá. Vamos ver se a gente consegue achar uma ult boa. Uma ult boa. Beleza. Bora. Caraca, velho. Vou morrer. Ai. Não, galinhas. Ah, velho. Nossa, eu não sei o que eu acertei ali, eu acho que eu acertei um minion, velho. Não sei se eu estunei ela. Ah, o Dixada 3-0. Muito boa, muito boa, o Dixada. Muito boa, te vendo bem. Olha, eu acho que pra quem não joga de punch, tô me saindo até que legal, velho. Mas é aquilo, né? O cara que eu falei que era um problema, realmente se tornou um problema. Dragãozinho, dragãozinho. Ah, deixa eu ver. Vou pegar o cutuelão mesmo. Deixa eu ver o cutuelão. Os caras tão ali no rio, se não aconteceu nada ainda, velho. Olha, só podia tá aqui. Beleza. E aí, fui. Tô emocionado. Olha quem tava aqui. Ladinho já. Beleza. Instalindo o drag. Ah, o Trano já largou o drag. Queana também. Vou tentar jogar naquele top ali, se defende isso aqui. Show. Tentar segurar o top, guys. Enquanto eles tão ali brigando. Pode vir, gurizão. Ah, tá ali. Cara, ele deu um passinho, ele saiu do range, velho. Eu não acredito. Se ele não der o passinho ali... Ele tinha tomado um ditator. Eu tinha morrido hoje. Antes de matar. Nossa, meu ulti agora ia ser boa, hein. A Jinx tá fazendo a boa, hein. Tá chegando quase com o suporte aqui. E aí, 4 barra 11. É, beleza. Deixa eu pegar a visão de lá. Olha onde tá o nosso jungle. Perdido. Show. Ih, que na bot, hein. Que na bot. Nossa, sai fora, pô. Pô, minha kill. Fiz tudo sozinho, cara. Porque tem silêncio ali pra me concentrar no negócio. Opa. A morte foi a única coisa que já me acolheu. Vamos lá, vamos lá. Ok. Que isso, cara. Cuidado do Thresh, cara. Cuidado do Thresh. Beleza. Show. Reseta. Pega as putelão. Agora. Vou de anjo. Vou de anjo. Pra zaralhar os caras. Vou me atirar lá no meio. Ah, os caras de FF, velho. Não acredito. Então é isso, meus bruxos. Espero que vocês tenham gostado dos gameplayzinhos de Punch Soup. Se tu gostou, deixa o teu gostei aí. Se quiser ver mais gameplay de Punch, deixa no comentário. Tamo junto. Uma vez mais. Muito obrigado. E um forte abraço. E esses foram os danos da partida de Punch e o suporte. Demos aí 11k de dano. Quase a mesma coisa aí da Jinx. Ficamos aí bem numa média com o mid e o ADC. E nosso Django ali. Tava passando um pouquinho da fome na Django. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. E um forte abraço. 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 Obrigado.